Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo para vocês agora um vídeo lá do nosso querido e amado narrador Piruleta. Vocês pediram nos comentários e eu estarei trazendo para vocês agora... Melhores memes do Tua Game, mano! Memes Buttercup, parte 18. Eu sei que ele já soltou a parte 19, mas eu estarei vendo com vocês esse agora naquele mesmo esquema. Até para dar a sequência aqui, né? A sequência, tá? Simplesmente dar a sequência que eu queria dizer, tá? Enfim. Bora ver naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas eleições. Eu espero que vocês curtam, beleza? Bora! Então já vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E aí tem a poderosa Black Shark, que está ali para você beijar à vontade e continuar aí sentadinho e esmentando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, é só você nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Não vamos perder muito tempo, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Ai o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar. Eu falei, peguei, mano. Negócio de dedar. Aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Caraca, mano. Essa musiquinha aí de fundo. Cara, eu esqueci o nome desse jogo. É um jogo de corrida. Eu sei que é um jogo de corrida, mas é um jogo de corrida antigão, mano. Tinha no fliperano que eu gostava. Eu só esqueci o nome do jogo, cara. Bota nos comentários aí. Eu sei que vocês vão colocar mesmo, caso vocês saibam. Eu não vi hoje o Zé tirando o leite para eu tomar com aquela carinha fresca. Uh-la-la! Tá maneiro, mano. Neymar, né? Meteu dois hoje. Meti, né? Nossa! Eu só lembro da parte que eu tava vendo um vídeo do Felipe Neto. Aí, do nada, eu apaguei, caí do sono. E quando eu acordei, eu tava com a rola na mão, todo melado. E eu tava... Pera, o que que eu tô falando? Não concorda que eu não tô falando. Estou desbloqueado. É isso aí. Eu, depois de pegar na cueca do meu... Sim, já. Ai. Então tá, né? Ok Que demais Ai, que delícia Que delícia Ai, que delícia Esse daí, eu acho que ele já colocou Isso, é o Mano, eu Ok, né? Eu não entendi Não, 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 não Me olha assim, não Me olha assim, não Três palavras que eu vou perguntar, né? Peixe em inglês Isso Bola é ball O senhor sabia? Gato em inglês Gato é cat Isso, cat, tá certinho São apenas três palavras, né? O senhor consegue repetir Ah, tá As três Rápido Fiz Vou Véu Sacanagem Sério? Não, vai aí Calma Sacanagem, meu Ó o Mickey Mouse Prazer Eu sou o Eric Eu tenho atentudo ali Aliás, tudo que você precisar Você pode falar comigo Ai, que delícia Nossa, mano Quase me deu um beijo na boca do visto Ai, caraca Então ele é É Boa, oi Isso aí foi montagem Ah, oi Ih, caraca Que eu, hein Então ele é Vai, PowerGiro Faz teu nome Lindo, pau Lindo, pau erguido Cara, lindo Foi quase igual Ah, mano Que merda, né Lindo, pau erguido Ah, mano Que nick bosta, cara Então ele é É Não quero conversa, não Aí, seu melhor amigo Vai falar com você Depois dele ter Negado uma broderajã Não quero conversa, não Não quero conversa Não quero conversa Não quero conversa Não fala comigo Você não acusou de que? Não fala com ele Não quero conversa Não, não Não conversa comigo Não Tu trabalha ali no Reviver Não conversa comigo Não Conversa com ele aí Faz favor Como é que é? Eu não vi que elas tinham me passado Eu não vi que elas tinham me passado E seguia a cantada Nessas horas que eu tenho que concordar com o Verso Nerd Realmente esse anime Esse anime é meio que da broderagem E não tem como defender essa parte não Aí ele falou Mano Que é gay Eu falei Não Tu que é gay Tu que deixa Ele te leva ao infinito e além Buzz Lightyear Space Ranger Ao infinito e além Buzz Lightyear Space Ranger é igualzinho ao original do filme Tá ficando doido Aciona o raio laser e fala com o comando estrela Isso só porque eu tava testando Nas águas retratas e luzes piscaleta Na posição de voo Buzz reage com o som de voo e de pouso Eu beijei ele, do nada Você fala e ele responde igual ao filme Oi, Buzz Foi só um teste Agora o Buzz vem com certificado de autenticidade Buzz Lightyear Space Ranger da Yellow Eu was afraid to leave you on your own I said I'd call you in the floor Nossa, mano Beijar eu, mano Por que você vai beijar a minha Não, mano, escuta Desculpe de ligar É beijo técnico, mano Não é um batulho de eu Mas você vai beijar a minha boca Ah, peraí Você vai me desconfia? Boa Não, pô No meu caso, não Eu tô aqui porque eu tô fazendo um vídeo, pô O react, isso não vale, pô Aham, sei É isso, galera, esse daí foi o narrador piruleta pra vocês Espero que vocês tenham curtido o meu react O link desse vídeo dele estará na descrição do vídeo, tá? Para vocês irem lá, deixar o like pro cara também que ele merece E se vocês quiserem mais vídeos do narrador piruleta Eu sei que ele tem a outra parte Caso vocês queiram a outra parte, não sei se vocês vão querer, enfim É só vocês deixarem nos comentários Para eu poder reagir, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos É claro, deixe os comentários de outros vídeos também Caso vocês queiram também, tá bom? E caso você não tenha gostado do meu react Deixou um dislike aí com o negão, não tem problema Pelo menos diga o motivo nos comentários Uma forma construtiva para poder me ajudar a melhorar Agora se você simplesmente é um hater que deixa Deslike por motivos de idiotas E faz comentários becís Então é só você ir nadar com o tubarão, só isso É isso, eu fico no bloquinho, muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu ALECHANDRI MARIA ALECHANDRI MARIA ALECHANDRI MARIA